Noite do Fado no Manjá do Marquês, cardápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. E o Galo de Limeira jogou sua primeira partida na série A3 de 2014 em nossa cidade. Apesar de pouca presença de público, a torcida presente veio para abadalar o Galo. Recepção com os fogos, quino nacional e o batuque da torcida meio tímida, mas estava presente com 350 torcedores. Primeiro cruzamento bom do Independente, Cleitinho e Negueba acabou perdendo a primeira oportunidade para o Galo. Toque de pé em pé e Negueba de novo, estava lá para perder mais uma jogada. Leandro do Tupã bateu para o gol e Jason do Galo fez boa defesa. Chute cruzado de Thiago, na sequência Jason acabou com a festa. Dairo do Independente pela direita, cruzou e Anderson chegou um pouquinho atrasado. Cruzamento da direita e o zagueiro Dias do Tupã, por pouco não fez conta. Gabriel bateu forte, rasteirinha, passou raspando o poste direito de Jason. Uma bomba de Cleitinho, rebote do goleiro e de novo Negueba acabou errando. Belas jogadas do Tupã, Rafael até acabar por finalizar. Bateu cruzado, o goleiro pegou no canto direito. E no primeiro tempo foi só, final 0 a 0. Aos 35 segundos de bola, Cleitinho bateu forte no chão e por pouco não pegou de surpresa o goleiro do Tupã. Negueba puxou para dentro esta bola e de longe tentou surpreender. Escanteio bem cobrado por Jackson, Alisson subiu mais que todo mundo, um golaço. Alisson de cabeça para o fundo do gol, 1 a 0. 3 minutos depois, falta cobrada, Andrezinho para Anderson, na marca do pênalti. Subiu mais que todo mundo, fez de cabeça, era o segundo gol do Galo, os dois de cabeça. Jackson, de longe, uma paulada, bola no travessão do Tupã. Por pouco não acontece o terceiro do Galo. Anderson do Tupã avançou e tentou o gol, a bola foi sobre o gol de Jason. Negueba saiu na cara do goleiro e fez boa defesa. Bola forte, mas a defesa mais uma vez do goleiro. Depois de belos toques no ataque do Independente, a bola foi rolada para o arremate de Dairo. E bateu forte, mas foi sobre o gol do Marcos. Bola arrumada de frente para o gol. David chegou para bater com o efeito de três dedos. Fez um golaço no ângulo superior direito de onde estava o Jason. Belo gol. Era o primeiro gol e único da equipe de Tupã. Pegou de surpresa e de susto o goleiro galista. O ataque todo do Tupã ia para cima do Independente tentando o gol de empate. Dois a um, seguiu o jogo. Após os acréscimos, o Galo acabou vencendo. Dois a um, foi para quatro pontos. São os primeiros três pontos somados em Limeira. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim. Rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.